Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez com a apresentação de um programa, é um programa já bem conhecido pelo público gamer em geral, talvez só por ele, porque bom, esse é um negócio para jogos, eu não sei porque alguém iria se preferir, discord à vista. Programa de comunicação com áudio instantâneo via internet, traduzindo um Skype diferentão, ele é bem prático e bonito, olha esses graphics, e você pode linkar suas contas dos joguinhos, tipo a skin, a origins, só que não, a Umbiplay também, aquele que você usa para jogar Heifer Stone e outros além do Skype mesmo, tipo você pode chamar o pessoal que você conversa no Skype para conversar no Discord, para quê? Não sei, fica a dúvida no ar. O uso é bem fácil, você primeiro tem que ter um amigo para usar esse dispositivo, você vem aqui, encontre ou comece uma conversa, agita o nome do seu amigo, mais essa tag que fica embaixo do seu nome, bem aqui, olha que bacana. Aí depois disso você manda aquele convitinho e se ele te aceitar, BAM, vocês são amigos. O interessante desse Discord comparado aos outros é que você pode criar tipo uma sala, que todo mundo pode entrar a hora que quiser, tipo um servidor pago assim, só que você não paga. Aí faz tipo uma sala e você pode juntar todo aquele grupão de... quase que não é tão grande assim. Todo o seu time de RPG, de FPF, de MOBA, se você for um viadão, não sei, né. E é bem fácil de manuseá-lo, é um sistema bem interativo e bem colorido. Você ainda pode colocar essas frescuras de nome, imagenzinha, pra você ficar uma coisa homogênea. E ainda tem um chat escrito para seus amigos sem microfone, pobrezinho. Onde você pode enviar vídeos e fotos por um sistema diferenciado que eu não compreendi muito bem, mas acho que você pode... Não é pra baixar, ele só upa aqui e deixa disponível pras pessoas verem. Além do que, se você mandar um link, ele também vai ser convertido em imagem, like ou Skype. Cuidado, todos podem ver isso. Esse serviço conta com um sistema um pouco diferente. Eu não entendo qual que vai ser a verdadeira utilidade dele. Provavelmente é pra mostrar em lives, assim. Não lives, mas do seu próprio time e como você tá aí no seu andamento. É um sistema de streamer. E você pode compartilhar a visão com os seus amiguinhos da chamada. Não me parece muito eficiente, como qualquer outro sistema de streamer. São geralmente bem... Simplórios. Mas vale a pena tentar se você tem necessidade disso. Provavelmente ele deve jogar mais internet do que você imagina. Então cuidado. Ele ainda possui um sistema diferenciado. Após iniciar pela primeira vez o jogo, ele entra pra essa listinha. E você pode fazer um esquema de... De shift tab, que seria na Steam, com o Discord, que pra quem gosta é muito bom. Os outros que odeiam. É inútil, né? As chamadas são bem simples. Existem dois tipos. Por exemplo, aqui ele já tá na chamada. Então é simplesmente clicar pra se juntar-se e já entra no grupo. Teria outra alternativa, que seria convidar ele pra uma chamada. Você teria que vir aqui, escrever o nome do seu coleguinha, clicar. E depois você pode clicar nesta setinha. Pra iniciar uma chamada com o seu colega. E ele pode negar exclusivamente sua chamada instantaneamente. Muito obrigado. E? É isso aí, galera. Esse foi o Discord. É um sistema que eu recomendo. A gente tá por aí. Só me adicionar essa aqui ao meu ID. A gente pode tentar jogar alguns joguinhos aí. Não sei, né? Quem sabe. Se você gostou desse, eu gostei. Agradeço por estar vendo essa indicação de programa. Ele vale muito a pena. E ele é free! Claro que ele é free, né? Não ia ter... Quem que ia comprar um negócio desse? Não sei, mas ele é free. E até mais. E é isso aí. Falou! E aí Eu vou...